O Fazendo a Diferença de hoje está demais, viu? Hoje a gente vai para a cidade de Badibacite conhecer um projeto muito bacana. Pode rodar! E o projeto começou através do Beto, que teve essa grande iniciativa. Beto, conta para a gente como é que começou esse processo de vocês começarem a fazer marmita e distribuir para algumas pessoas aqui da cidade. Bom, tudo isso começou porque eu comecei a receber muita visita de pessoas, amigos meus até, pedindo mistura. E foi uma vez, duas vezes, aí foi indo, uma pessoa falou, eu dou isso, eu dou arroz, eu dou feijão, eu dou... Aí eu falei com a Helena assim, eu acho que vai dar para a gente começar a fazer. Porque é o que eu falei para vocês há pouco, a fome tem pressa. Então é triste você ver uma pessoa passando fome. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Já aconteceu a situação de comer um ovo, dividir em três, tudo bem, mas... Você não tem nada para dar um filho seu. Depois que minha filha nasceu, eu vi o que que é, você ter um filho e não poder suprir a necessidade dele. Mas, graças a Deus, com colaboração de N pessoas, eu consigo manter esse projeto meu. E eu vi aí, é você que comanda o fogão, né? Você que faz a comida aí para o pessoal. Que hora que você começa a preparar aí os alimentos? Bom, eu começo desde ontem eu estou trabalhando. É, porque é na sexta-feira, eu já cozinho feijão, mesmo que eu posso adiantar, para ficar menos para o sábado. Porque aqui é rapidinho, sábado é pá, 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 e já tem que sair para entregar. E tem que ser rápido para a comida chegar quentinha. E qual que é a importância para você de ajudar essas pessoas? Qual a importância de ser um voluntário e poder contribuir e ajudar outras pessoas? A importância é eu pensar no bem-estar do próximo. Porque você sentar na sua mesa e ter três, quatro tipos de comida, você comer, e não dá valor. E você para e pensa, pô, tem um irmão meu passando necessidade. Então é coisa que chega em dar um nó na garganta. Você sentar e falar assim, nossa, quando eu tenho um monte de coisa, e uma pessoa do seu lado não tem nada. Então, o que me motiva é isso. Eleni, e quantas pessoas, além do Beto, estão envolvidas nesse projeto? Bom, quem faz aqui, quem atua, é uma média de três a quatro pessoas, né? Que a gente faz acontecer. Mas antes disso, tem todo o pessoal que ajuda na arrecadação, na divulgação para a gente, ou trazem doações, os empresários da cidade, o pessoal do Rotary Club, que o Beto faz parte, amigos queridos que sabem que a gente faz esse projeto, também estão sempre envolvidos. Não aparecem assim no final, mas sempre estão envolvidos com a gente. Hoje vocês estão fazendo quantas marmitinhas aí para distribuir? Hoje nós estamos com as 18 famílias. Para 18 famílias, nós vamos entregar 28 marmitinhas, né? Porque algumas famílias têm mais de duas ou três, muitas crianças, e a gente entrega mais de uma marmita por família. Nossa, é fantástico, né? É fantástico. Uma que eles esperam já, né? E faz toda a diferença. Uma que eles sempre falam, nossa, marmitinha muito gostosa, adorei isso, adorei aquilo. Essa semana, a última semana, nós fomos entregar, e uma moça mandou depois para mim a mensagem. Lene, foi abóbora com carninha, igualzinha que eu comia da minha avó. Então é uma reação maravilhosa. Eles esperam, esperam com carinho, com amor, né? E o rostinho deles esperando aquele alimento quentinho no dia é fantástico. E quem está assistindo a gente e quiser ajudar a fazer alguma doação de alimento, algum tipo de doação, pode ajudar? Como é que faz? Então, nós temos a nossa página no Amigos do Bem, né? No Facebook. Tem o nosso celular também. E como é que você se sente fazendo esse trabalho? Como pessoa, assim, sendo voluntária, fazendo esse projeto de bom coração? Olha, é uma sensação, assim, que eu falo, a gente trabalha, a gente ganha o dinheiro, né? A gente tem a nossa parte social. Mas essa parte para ajudar os nossos irmãos, que não são da família de sangue, são irmãos, né? Na vida. É fantástico. O Beto é nosso canal para isso, porque ele sente isso. A gente gosta de ajudar as pessoas da família, maravilha. Mas ajudar uma pessoa que você nem conhece e ter um sorriso dessa pessoa no dia, logo sábado de manhã, é uma sensação que você fica completa. Porque a felicidade real é você proporcionar a felicidade ao seu próximo. Aí você vai ser feliz por isso. E é exatamente isso que eu tento fazer. Falando em comida boa e linda, olha aí, né? Beto, ó, um beijo. Que Deus abençoe você e todos os voluntários do projeto aí, viu? A coisa mais linda deu água na boca aqui. E realmente, né? É só assim para você estar completo. Muito bom, muito bom.